Sai da grande área, consegue a devolução, ótima bola, Pedro Rocha, fica o cara a cara, chance clara de gol, ele bateu! Gol! Primeiro, tem cruzamento, Bruno toca de cabeça, lá vem Gabi, gol, Gabriel! Gol! Arão, na boa, lá vem Flamengo, cruzamento, Bruno Henrique! Gol! É do Flamengo! Bruno Henrique de novo, Bruno Henrique, artilheiro, bem posicionado! Não, fechou o tempo, ele entrou. Bruno Henrique vai ficar cara a cara, Bruno Henrique bateu pro gol, Fábio pegou, Gabriel, Gabriel! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! O Flamengo marca o terceiro com o Gabriel! Flamengo 3, Cruzeiro 1, virada do Flamengo 3. Deu certo, o Mari chuta contra o Felipe, Nino pega, olha só a inversão pro Helmer, espalma, Diego voltou, Helmer! Gol! Gol! Gol contra a do Arão! É do Bahia! O Bahia abre o placar do Maracanã, festa da turma tricolor! Pedro pedala o capitão, Everton Ribeiro, limpou a jogada, Gabriel cruzou o Renier! Gol! 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 Da Cria! É do Flamengo! Gol! Gol contra o Flamengo! Gol contra o Flamengo! Gol contra o Flamengo! O Bruno deixou, tem reclamação de um toque na mão, Felipe Luiz pro Gabriel, atravessou o Bruno Henrique! Segue o líder É do Flamengo Há um passo de mais um título brasileiro com esse resultado Arão colocou Da praia e voltou o Gabriel Gol Dele Dele Gabriel pro Flamengo O artilheiro do Brasil volta a fazer alozico Alô Galinho O Gabriel chegou Festa na favela, olha só 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 Goal! Sobe o hino! Cirilo pede no comando, Bryan também, ela vem atravessada, esse é o Martson, invadiu a grande área! Reclama de pênalti! Ele volta pro campo de jogo. E com o VAR, ele dá pênalti! Pênalti pro Atlético, cartão pro Bruno Henrique! Silêncio absoluto, dragão! Autorizado, Cirilo, bate pra bola, bate! Goal! Sobe o hino! Goal! Com drama! Diego Alves! As peças vão se movimentando, Flamengo ataca, Everton cruzou pro Bruno! Goal! 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 Sobe o hino! Esse é Prado! O artilheiro! Atenção, dá pro René! Tá todo mundo lá na boca do gol ainda! Cruzamento, olha o gola! Goal! A sorte de rispão, em todos os seus sonhos A sorte de risco, em todos os seus sonhos A sorte de risco, em todos os seus sonhos Abruzamento, ele pede um toque de mão. E o juiz dá pênalti. É pênalti para o Fortaleza. Toque de mão. Pênalti marcado, o René está reclamando. A torcida do Fortaleza vai a loucura. Que expectativa, que tensão. Bruno Melo correu, bateu, pênalti. Gol! É do Fortaleza. Pênalti para o Bruno Melo. O lance foi revisto e... É pênalti para o Flamengo. Pênalti. Pênalti marcado. O artilheiro se posiciona. É pênalti, Gabriel bateu. Gol! É do Flamengo. É Gabigol! O Flamengo empata com o artilheiro, Gabriel. Bola cabeceada para o meio. René! Gol! É do Flamengo! No fim, o menino resolve mais uma vez. Oportunista bem colocado de cabeça. É o gol da virada. É o gol do Flamengo. René! O Flamengo virou. O míster está orientando o menino, agora sem bronca. Festa com o Brunegra! Delírio da torcida do Flamengo em todo o Brasil. Bola cabeceada para o René. René, no outro. O vitor campeão ganhou o primeiro lance. René, tirava do... Uma vez Flamengo, eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Uma vez Flamengo, sempre eu hei de ser. Jorge Jesus ovacionado, ouça isso! Uma vez Flamengo, sempre eu hei de ser. Uma vez Flamengo, sempre eu hei de ser. Fique imaginando o que passa na cabeça de um cara com toda a quilomera. que tem o Jorge Jesus, um outro país, para chegar e dois, três meses depois ser ovacionado por uma torcida que tem como um dos critérios a exigência com os seus técnicos. Flamengo, sempre eu hei de ser. E agora a torcida canta o ano. Uma regência do artilheiro do dia, do campeonato do ano. Flamengo, sempre eu hei de ser. Flamengo, sempre eu hei de ser. Flamengo, sempre eu hei de ser. A torcida canta o um cara com o lugar. inge que tem como um cara com oaxis tão sé. Obrigado.